A rotina da criançada no campo Estrela do Norte Futebol Clube no Sumaré começa cedo e a bola rola solta entre os pequeninos que se empenham para valer. E aqui todo mundo tem uma coisa em comum, sonham em se tornar jogadores profissionais e o comando dessa galerinha é de responsabilidade do Ricardo. Na pessoa do Anderson Grasselli e Bruno Mazocco, com algumas conversas que a gente teve, sempre teve um saudosismo pelo que foi a escolinha, na mão do seu Zezinho, falecido seu Zezinho, que trabalhou muitos anos aqui e sempre teve essa vontade de dar esse pontapé inicial novamente. Já teve outras pessoas trabalhando aqui dentro por conta própria, sendo algo particular, mas nada do clube. Aí de um ano e meio, um ano para cá, surgiu essa vontade de estar reiniciando, voltando, reativando a escolinha e eu fui um dos que teve esse privilégio de estar aqui hoje. São mais de 60 crianças com idades entre 6 e 13 anos. O Gabriel tem 12. Filho de Paulo Roberto, ele está na escolinha há um mês e algumas coisas já mudaram. Eu coloquei ele para jogar bola porque ele dormia muito, era muito preguiçoso. Aí depois coloquei ele aqui no futebol, agora ele acorda cedo, melhorou as notas na escola. Até na escola ele está indo melhor. Estou melhorando na escola, estou acordando cedo. Depois de mais de 10 anos parada, a escolinha retornou. O diretor de futebol do clube e coordenador da escolinha, Anderson Grasseli, decidiu dar continuidade ao trabalho feito pelo seu avô e ídolo do clube, seu Zezinho. E nem é preciso dizer que as atividades retornaram a todo vapor. As aulas tem duração de uma hora enquanto os pequeninos se divertem enquanto aprendem. Além de participarem das aulas duas vezes por semana, eles também participam de amistosos contra outras equipes para estimular ainda mais essa galerinha no esporte. As que eles estão desde o começo, você vê nitidamente a questão da mudança nas habilidades, fundamentos do futebol, cabeceio, chute, como desenvolver a coordenação motora, mas principalmente a parte social deles, afetiva. Esse jogar junto, estar junto, como um time tem que ser, um lutando pelo outro, respeitando. A gente tem essas regras de conduta também, o esporte traz isso, essa formação do atleta e principalmente de pessoas para a vida. Ana Lúcia é mãe do Cason de seis anos e é a quarta aula dele. E para a mãe, os benefícios já começaram a aparecer. Muitos benefícios, principalmente na escola, acordar cedo para fazer tarefa de escola, abriu mais a mente nas atividades escolas, tanto escolar e tanto aqui, né? Que fica muito ansioso também para vir treinar. Então, teve muitos benefícios. Valeu a pena? Valeu a pena. As aulas são divididas. Enquanto os mais adiantados entram em campo, os pequenos começam no aprendizado básico para se familiarizar com regras e adquirir o seu próprio estilo no futebol. Aqui, até quem ensina acaba aprendendo. Eles ensinam a gente a ter mais atenção, né? Ser mais carinhoso, né? Eu sou pai, mas se eu não fosse pai, eu já me sentiria pai porque eu tenho eles comigo. Então, eles me tratam como um tio, né? Mas como um pai também. Então, o carinho que eles me dão, eu também tento passar ao máximo. E olha aí, ó. Na arquibancada, o incentivo vem dos pais e responsáveis. E no campo, alguns já se destacam. Principalmente a categoria nossa até sub-8, sub-9 anos aqui. Poxa, tem um... Já tem, sim. Parece que já... Aquele jogador que já vem de casa com aquela predisposição, né? Já está quase meio que pronto, né? Domino de bola, chute. Tem alguns que se destacam, sim. Ah, o Pedro aí já domina bem a bola. Bom de embaixadinha, está um ano na escolinha e fala de melhorias como gente grande. Eu ter respeito com meus amigos, acordar mais cedo, né? E aprender a jogar muito bem futebol. O final da aula teve surpresa durante a nossa visita. A escolinha completou um ano do retorno das atividades. Olha, e teve bolo pra galerinha. Com direito a parabéns e tudo mais. E, é claro, voto oficial. A gente acha que isso aqui é a nossa família. A gente fica muito feliz de ter essa escolinha aqui. Eu acho muito legal. Eu mesmo deixo tudo lá em casa pra trazer meu neto Yuri aqui. Esporte. Sempre que possível. Às vezes o seu filho, né? Não gosta do futebol, mas ele gosta da natação, gosta do basquete. Às vezes ele tá muito garrado dentro de casa. Isso pra criança. A criança tem que brincar com criança. A criança tem que estar no meio. Tem que desenvolver. Pra desenvolver, tem que estar tendo essas atividades. Convivência, discussão, né? E isso vai aprender e vai levar isso pra vida. Que são as coisas que acontecem no nosso cotidiano. Ok? Então fica o convite. Quem quiser comparecer e prestigiar, fica o convite. Que é o convite. Que é o convite. Que é o convite. Que é o convite. Obrigado.